Todas as crianças do planeta foram feitas pra brincar E todo o brinquedo que eu conheço foi criado para ser brincado Toda brincadeira boa vira casa de pernas pro ar Quando acaba a porra, cada coisa volta para o seu lugar Bagunça de criança Sou o Virajara, professor da Educação de Bisco da Santa Casa Venho aqui agradecer a todos vocês Nossas atividades ficaram bem mais divertidas Novas brincadeiras foram criadas Agradeço a todos vocês Obrigado, professor da Educação de Bisco da Santa Casa